Linda, chama na catraca pessoal, abraço no Edson, na Isita, abraço na França, e é oi Jaqueline, oi, chega pra cá gente, chega pra cá gente, 150 pessoas na live, 150, sejam todos bem-vindos pessoal, live de crescimento tá, abraça muito meu top 1, top 2, top 3 gente, abraço muito, abraço muito quem tiver na barra de rolagem tá, top 1, top 2, top 3, desce pra barra de rolagem oi, 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 o vamos lá Chega a gente pra cá, chega a gente, hora nove Naísa, Franci Você tinha vinte pessoas Edson Chega Maria, Cheguinha, Chega Geraldo, José, Alice, Antônio Desce para baixo de holagem pessoal